Pessoal, eu preciso fazer uma parede aqui do alicerce, só que acontece, eu preciso encostar ela em uma coluna, tá? Essa parede aqui, ela vai ser uma... aqui vai ficar aparente, o jardim vai ficar abaixo e a casa vai ficar daqui pra cima. E eu preciso fazer aqui, encostar a lajota, fazer aqui. Se eu encostar ela com massa aqui, o que vai acontecer? Ela vai fissurar, aí a pessoa lá da rua vai ficar vendo essa fissura aqui. Então o que eu tenho que fazer aqui? Vou fazer uma ancoragem, tá? Pra gente recuar aqui, uns 10 centímetros aqui, fazer um recuo aqui, fazer isso aqui, tá? Aí eu vou recuar isso aqui, pra gente concretar. Só que daí eu preciso fazer o que? Uma ancoragem aqui nessa coluna, nesse pilar. Aí eu vou estar usando o ferrinho 5 milímetros, tá? Eu fiz um U com ele, aí 10 centímetros mais ou menos. E vou fazer isso aqui, ó. Ó, vou colocar ele lá dentro. Vou fazer isso aqui, que na hora que eu fazer meu concreto aqui, ó. Na hora que eu concretar aqui, eu vou colocar vários dele, tá? Ó. Na hora que eu concretar esse espaço aqui, o concreto vai prender nesses ferros aqui e não vai delatar aqui, onde que eu vou estar fazendo a união. Só que pra mim, colocar esses ferros aqui, eu não posso colocar ele solto. Colocar ele solto aqui, né? Ou bater, só furar e bater. Então aí a gente vai fazer uma cola... É, vai colar, vai fazer um ancoragem, tá? Com eles, ó. Eu vou estar usando essa cola aqui, ó, pessoal. Que é uma cola bicomponente, tá? Ó. Da Vedacite. Componde e adesivo, tá? Ela vem duas latinhas, só que as medidas é iguais. Aí vamos abrir... Ó, eu vou estar usando aqui uma latinha de... De milho que conserva vazia e uma colher, ó, tá? Colher aí que você usa na sua... Na sua casa. Ali, como a minha parede aqui, ó, é deitada, eu já dobrei meus estrives, esses U aqui, ó, na medida, tá? E deixando aqui a capa de concreto, que são nove, né? Minha Lajota da 14, eu deixei nove pra sobrar cinco. E é onde eu vou colar lá. Se ela fosse em pé, aí eu teria que fazer menor, acompanhando um estrivo de coluna. Então vamos abrir aqui, galera, ó. A cola com o cabo da colher mesmo aqui, você consegue abrir, tá? Abre as duas. Mistura só o que você vai usar, tá? Mais ou menos aí, você vai usar aí, porque... Não precisa ficar mexendo aqui não, tá? Vai pegar aqui uma quantidade aqui, ó. Ó, uma colher mais ou menos aqui de... Vamos colocar certinho aqui pra não ficar... Ó. Vamos colocar uma colher dessa, né, ó. Agora, o que que eu tenho que fazer aqui, ó? Eu vou ter que... Ou eu teria que ter duas colheres. Então eu vou ter que lavar essa aí, tá? Que eu não posso colocá-la aqui. Vou dar um pause aqui e vou lavar a colher. Então, galera, eu lavei a colher. Se você tiver duas, né? Aí eu vou pegar essa aqui agora. Por quê? Porque se eu colocar a colher suja aqui, ela vai endurecer, tá? A minha massa. Por quê? Porque elas vão fazer a união junto. Então agora, ó. Vou pegar uma colher dessa. Agora sim, eu vou misturar ali. Se eu for fazer mais, aí eu tenho que lavar a colher de ovo, ó. Agora eu tenho que fazer o quê? Fazer uma mistura aqui, ó. Mostra aqui, meu camarão. Misturar as duas pra unir bem, tá? Pra ficar bem unida mesmo as duas aqui, ó. Ela tem uma preta e uma branca, ó. Aí ela vai ficar cinzinha. Pra mim fazer ali o trabalho, tá? Eu mexer aqui, né? Já. Já volta aí. Aí, galera, ó. A massa ficou cinza. Tava bem misturadinha, tá? Um é preto, um é branquinho, ó. Né? E a outra é preta, ó. Só tem que misturar. Acabou de usar, tem que fechar bem fechadinho. Então, ó. Adesivo. É um pedacito adesivo, tá? É uma cola componde que você compra. Ela vem junto aqui, ó. Ela vem aqui, ó. Juntos, tá? Já vem as duas juntas. Já vem a componente A e a componente B. É só misturar em partes iguais. Agora vamos fazer a colagem aqui do meu ferro, né, ó. O importante aqui, pessoal, ó. O importante aqui é o seguinte, ó. Colocar o ferrinho aqui. Eu vou usar o ferro aqui 5 milímetros. Então, aí você tem que furar. Essa furação aqui, ela tem que ser 2 a 3, mas o furo mais grosso. Então, o que que eu fiz? É que eu usei a broca, ó. A broca 8, tá? Pra furar aqui, ó. Ó. Usei a broca 8. Então, quer dizer que eu tô tendo 3 milímetros a mais. Se você for colocar o ferro 8, você fura com a 10. Se for, se eu for furar, é... Colocar o ferro 5 milímetros, tem que furar com a 8. Então, eu furei com a 8. Porque ele tem que ter folga aqui, tá, ó. Ele tem que entrar livre, tá? Não pode entrar batendo. Ele tem que entrar livre aqui, ó. Vai passar o jeito dele aqui, ó. Ele tem que entrar livre. Beleza? Ó. Tem que ficar folgado. Tem que ter espaço pra... Então, agora aqui é fácil, ó. Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai pegar aqui, ó. E vai... Passar aqui, ó. Ó. Bastante no... No... No ferro. E vai levar ele no lugar lá, ó. Muito simples, ó. Deixa aí o... Eu quero só... Eu quero só isso aqui, só pra... Pra mim, ancorar o concreto. O outro, mesma coisa. Vou ajeitar ele aqui, né. Pra ele, ó. Entrar livre, ó. Tem que entrar livre. Tá? Fazer a mesma coisa, ó. Colher aqui, depois a gente vai dar mais uma... Ó. Passou aqui. É... Não esquecendo também, pessoal, de... Eu furar. E o que que eu fiz aqui? Eu furei. E coloquei água, tá? É. Peguei a mangueira e lavei. Bem lavadinho. Os furos. Se você vai... Se você vai... É... Você pode tanto quanto... É... Lavar esses furos aqui e jogar água com a mangueira. Quanto aspirar, né. Mas é importante... Eu... Eu prefiro jogar água, tá? Que daí eu tiro... Eu lavo lá dentro, bem lavadinho, né. Então é melhor. Ó. Mas isso aqui já era, ó. Não precisa... É... Mais do que isso aqui, ó. Tá? Ó. Tem um que ficou um pouquinho mais largo, não pode. Mas aí tem que ficar trabalhando livre aqui, ó. Ó. Pra ficar... Ó. Ele tem que entrar livre, tá? Não pode entrar imprensado, não. Ó. Só isso aqui, ó. Passou aqui, ó. Ó. Cachou lá dentro. Vai fazer uma ancoragem aqui pra... Pra... O meu concreto ficar livre, ó. Eu furei com a broca 8 e tô colocando ferro 5 milímetros, tá? Que é só pra... Travar. Esfregou ali. Ó. Pode deixar ele livre aqui, tá? Que ele vai... Que ele vai... Vai colar aqui. Que depois nem... Nenhum caminhão puxa esse trem aqui. Ó. Ó. Tá vendo, ó. Livre, né? Ele tem que ficar assim, ó. Pra ficar bem filézinho, tem que ficar livre. Ele vai lá dentro. Prende bem prendidinho. Vamos colocar o último aqui. Ó. Tá vendo, tá? É que a vez do furo ficou um pouquinho... Eu já lavei aqui, tá? Já enchi d'água. Bastante água. Lavei. Ó. Passa bastante no ferro aí, ó. É o que você entrar ali. É o que você encaixar. Ó. Então é isso aí, galera. Tá prontinho, tá? O que vai acontecer aqui depois, ó. Agora é isso aí. Você não precisa fazer mais nada, não. Deixa do jeito que tá aí. Aí eu vou fazer isso aqui, ó. Vou colocar aqui... A minha... A minha parede aqui, ó. Depois. Tá vendo? Aí eu vou deixar as coluninhas aqui, ó. Aí eu vou concretar isso aqui. Então essa parede aqui, ela vai ficar travada na... No pilar. Isso aqui... Vai servir pra você fazer parede, tá? Se você tem uma casa aí... E você quer fazer uma parede... Você faz isso aí. Você fura lá na coluna. Deixa uma coluninha lá de 8, 10 centímetros. Fez isso aqui. Vai fazer travamento. Eu já fiz muito isso aí, ó. Beleza? Então é isso aí, galera, ó. A dica foi essa aí, ó. Fazendo uma ancoradinha de ferro. Pra você fazer uma coluninha... Presa no concreto, tá? Aí se você quiser descer umas barrinhas de ferro aqui também. Mas do jeito que tá aqui... Esse espaço aqui dá tranquilo. Beleza? Gostou? Deixa o like. Compartilha o vídeo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.